Nos recantos mais sombrios da tecnologia militar, uma revolução está se desenrolando silenciosamente. Longe dos olhos do público, os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento estão produzindo uma nova geração de soldados, robôs armados, ágeis e implacáveis. Do ciberespaço aos campos de batalha, essas máquinas estão mudando a face da guerra e desafiando conceitos arraigados de ética e segurança global. Adentrar nesse mundo é como abrir uma caixa de Pandora tecnológica, onde cada avanço promete uma nova fronteira de poder e controle. No epicentro dessa revolução está a China, onde o Unri B2, um cão-robô de proporções monumentais, está quebrando recordes e redefinindo as expectativas da robótica militar. Seu desenvolvimento levanta questões sobre propriedade intelectual e originalidade, enquanto sua capacidade de carga e mobilidade impressionante levanta preocupações sobre o futuro da guerra moderna. Mas não é apenas na China que essa corrida tecnológica está ganhando força. Nos Estados Unidos, o Terminator, um cão-robô equipado com lança-chamas, está sendo comercializado como uma ferramenta para efeitos especiais, mas sua disponibilidade para compra levanta questões sobre a regulamentação de armas robóticas e os limites da responsabilidade humana. Enquanto isso, no Reino Unido, o Ghost V-60 está emergindo como os olhos e ouvidos em das tropas no campo de batalha, oferecendo uma vantagem crucial em termos de consciência situacional e suporte operacional. E na Rússia, o desenvolvimento de cães-robôs armados com lançadores de granadas levanta questões sobre originalidade e propriedade intelectual em um mundo cada vez mais interconectado. À medida que exploramos esses avanços na robótica militar, somos confrontados com questões complexas sobre ética, segurança e geopolítica. O futuro da guerra está sendo moldado diante de nossos olhos, e é crucial que entendamos as implicações desses avanços para o futuro da humanidade. Este é o cenário de uma nova era de conflito, onde as linhas entre homem e máquina, ética e poder estão se tornando cada vez mais turvas. A evolução do UNRI-B2, um marco na robótica militar chinesa O UNRI-B2, desenvolvido pela Unitari Robotics, representa um salto impressionante na robótica militar chinesa. Com seus 60 kg de peso e atuadores potentes capazes de gerar um torque de 380 Nm, este quadrúpede robótico é projetado para uma ampla gama de aplicações militares e industriais. Sua capacidade de carga estática de até 120 kg e carga em movimento de mais de 40 kg o coloca em um nível superior de eficiência e versatilidade. O coração do UNRI-B2 reside em sua bateria de 2250 Wh, que permite ao robô operar continuamente por mais de 5 horas sem carga, cobrindo aproximadamente 20 km de terreno variado. Mesmo com uma carga de 45 kg, o UNRI-B2 pode manter seu desempenho por mais de 2 horas, tornando uma ferramenta valiosa em operações de longa duração. Além de sua capacidade de carga e autonomia impressionantes, o UNRI-B2 demonstra habilidades dinâmicas excepcionais. Ele pode realizar saltos longos de mais de 1,6 m e atingir uma velocidade máxima de 6 m por segundo, o que o torna ágil e adaptável em diversos ambientes operacionais. Sua estabilidade é notável, mesmo em condições desafiadoras, como pisos escorregadios ou quando é submetido a empurrões e puxões por engenheiros durante testes de campo. No entanto, o UNRI-B2 não é apenas uma conquista técnica. Ele também levanta questões importantes sobre a originalidade e ética no desenvolvimento de tecnologia militar. Durante a China Airshow, observadores notaram semelhanças marcantes entre o UNRI-B2 e os modelos da Boston Dynamics, uma empresa líder em robótica. Isso suscitou debates sobre se a China adquiriu uma licença para replicar o projeto ou se simplesmente o reproduziu sem autorização, o que poderia ter implicações legais e geopolíticas significativas. O Terminator, uma ferramenta de efeitos especiais ou uma ameaça à segurança? Enquanto isso, nos Estados Unidos, a empresa Trow Flame lançou o Terminator, um com robô equipado com lança-chamas. Embora os desenvolvedores o posicionem como uma ferramenta para efeitos especiais na indústria cinematográfica, suas capacidades levantam preocupações sobre o potencial uso malicioso. O Terminator, com seu preço de quase 10 mil dólares, é apresentado como o primeiro cão-robô equipado com lança-chamas do mundo. O vídeo promocional da Trow Flame mostra o robô em ação, lançando chamas de forma impressionante. No entanto, críticos alertam que se o robô cair em mãos erradas, sérios problemas poderiam surgir, como incêndios criminosos ou ataques terroristas. Enquanto os desenvolvedores insistem que o Terminator é destinado apenas para uso na indústria cinematográfica, o potencial para uso militar ou paramilitar não pode ser ignorado. O lançamento de chamas ativas poderia ser devastador em situações de conflito, criando um novo paradigma. De guerra urbana e táticas de terrorismo No entanto, é importante notar que, até o momento, não há relatos de incidentes envolvendo o Terminator em contextos não cinematográficos. Sua disponibilidade para a compra levanta questões sobre a regulamentação e controle de armas robóticas, destacando a necessidade de uma abordagem ética e responsável no desenvolvimento e uso dessas tecnologias. Ghost V-60, use olhos e ouvidos é do exército no campo de batalha. Enquanto isso, no Reino Unido e nos Estados Unidos, o Ghost V-60 está sendo ativamente utilizado pelos militares para aumentar a consciência situacional no campo de batalha. Este quadrúpede robótico fornece uma visão de 360 graus do ambiente, atuando como os olhos e ouvidos em das tropas na linha de frente. Soldados do 23º Regimento de Engenharia de Paraquedistas do Reino Unido estão atualmente testando o Ghost V-60 em colaboração com especialistas do Centro de Expedição Robótica do Grupo de Equipamentos de Defesa. Eles estão avaliando como o robô pode operar em diferentes condições e quão útil ele será em situações de combate reais. O Ghost V-60 é capaz de navegar por terrenos complexos, tanto em áreas urbanas quanto na natureza, a velocidades de até 10 km por hora. Com uma capacidade de carga de até 10 kg, ele pode entregar equipamentos críticos para os soldados, explorar áreas perigosas e realizar tarefas de combate muito perigosas para humanos. Implicações geopolíticas e éticas dos avanços na robótica militar Enquanto a China, os Estados Unidos, o Reino Unido e outros países avançam em suas capacidades de robótica militar, surgem preocupações sobre as implicações geopolíticas e éticas desses desenvolvimentos. A corrida pelo domínio tecnológico no campo de batalha pode levar a uma escalada de tensões internacionais e potencialmente desencadear uma nova corrida armamentista. A replicação de tecnologia militar sem licença, como observado no caso do 1RB-2 chinês, levanta questões sobre propriedade intelectual e cooperação internacional. A falta de transparência sobre as origens e intenções desses projetos pode minar a confiança entre os países e complicar os esforços de desarmamento e controle de armas. Além disso, o uso de robôs armados em conflitos apresenta desafios éticos significativos. A automação da guerra levanta questões sobre a responsabilidade e a tomada de decisões éticas em situações de combate. A capacidade de máquinas autônomas para identificar e atacar alvos sem intervenção humana coloca em xeque princípios fundamentais de direito internacional humanitário e dignidade humana. A proliferação de armas robóticas também levanta preocupações sobre a disseminação descontrolada de tecnologia destrutiva. A disponibilidade comercial de robôs armados, como o Terminator, poderia abrir caminho para o uso indevido e o emprego de táticas terroristas, aumentando os riscos para a segurança global. Em resposta a esses desafios, a comunidade internacional deve buscar uma abordagem multilateral para regular o desenvolvimento e uso de robótica militar. Acordos internacionais e protocolos de segurança podem ser necessários para garantir que a automação da guerra seja conduzida de maneira ética e responsável. Desenvolvimentos futuros e perspectivas. A medida que a tecnologia de robótica militar continua a evoluir, é provável que novos desenvolvimentos surjam e que os países busquem ganhar vantagem competitiva no campo de batalha. A integração de inteligência artificial, aprendizado de máquina e automação pode levar a uma transformação radical na natureza da guerra e na dinâmica das relações internacionais. No entanto, é crucial que os avanços na robótica militar sejam acompanhados por um diálogo aberto e inclusivo sobre suas implicações éticas, legais e políticas. Os governos, as instituições internacionais e a sociedade civil devem trabalhar juntos para garantir que a automação da guerra seja guiada por princípios humanitários e respeito pelos direitos humanos. Em última análise, a promessa da robótica militar está intrinsecamente ligada ao nosso compromisso coletivo com a paz e a segurança globais. Somente através de uma abordagem colaborativa e baseada em valores podemos garantir que a tecnologia seja usada para promover o bem-estar humano e evitar os horrores da guerra. Os desenvolvimentos na robótica militar nos Estados Unidos e no Reino Unido Nos Estados Unidos, o Terminator, apresentado pela Trow Flame, representa um avanço significativo na aplicação de robôs em contextos militares e paramilitares. Embora inicialmente comercializado como uma ferramenta para efeitos especiais na indústria cinematográfica, o potencial para seu uso em operações militares não pode ser ignorado. A disponibilidade do Terminator para compra levanta questões sobre a regulamentação de armas robóticas nos Estados Unidos. Até que ponto a legislação existente aborda adequadamente o desenvolvimento e uso dessas tecnologias? Há preocupações legítimas sobre a possibilidade de esses dispositivos caírem nas mãos erradas e serem utilizados para fins criminosos ou terroristas. Enquanto isso, no Reino Unido, o Ghost V-60 está sendo testado ativamente pelo 23º Regimento de Engenharia de Paraquedistas. Este quadrupede robótico oferece uma vantagem significativa em termos de consciência situacional e capacidade de suporte para as tropas em operações de combate. A utilização do Ghost V-60 em áreas urbanas e terrenos complexos ressalta sua versatilidade e adaptabilidade em diversos ambientes operacionais. No entanto, assim como acontece com outras tecnologias de robótica militar, surgem questões sobre a responsabilidade e a ética no uso desses dispositivos em situações de conflito armado. O desenvolvimento de robôs armados na Rússia. Na Rússia, a empresa Intellect Machines apresentou um com-robô armado com lançador de granadas, semelhante aos modelos desenvolvidos na China. Esta inovação representa o interesse contínuo da Rússia em expandir suas capacidades militares por meio da robótica e da inteligência artificial. No entanto, a semelhança deste modelo russo com os desenvolvimentos chineses levanta questões sobre originalidade e propriedade intelectual. A falta de transparência em torno do desenvolvimento dessas tecnologias pode complicar ainda mais as relações entre os países e aumentar as tensões geopolíticas. Considerações finais e perspectivas futuras À medida que os avanços na robótica militar continuam a acelerar, é imperativo que os países e a comunidade internacional trabalhem juntos para abordar os desafios éticos, legais e geopolíticos associados a essas tecnologias. A colaboração e o diálogo aberto são essenciais para garantir que a automação da guerra seja conduzida de maneira ética e responsável. Além disso, é importante que os governos implementem regulamentações adequadas para controlar o desenvolvimento e uso de armas robóticas. A transparência e a prestação de contas são fundamentais para garantir que essas tecnologias sejam utilizadas de maneira compatível com o direito internacional humanitário e os princípios democráticos. No entanto, apesar dos desafios e preocupações associados à robótica militar, também há oportunidades significativas para o uso dessas tecnologias em benefício da humanidade. Desde operações de busca e salvamento até assistência humanitária em zonas de desastre, os robôs têm o potencial de desempenhar um papel importante em missões de segurança e paz. No entanto, é essencial que essas tecnologias sejam desenvolvidas e utilizadas com cuidado e consideração, sempre com o objetivo final de promover a segurança e o bem-estar das pessoas em todo o mundo.